Entre a dia, sai ovo de sol procurando alguém por ali A estranha saudade, saudade também, de alguém por ali Eu me lembro dos olhos, duas esferas de sol e o ar Duas naves de prata perdendo o contato, subindo o ar Essa coisa me segue, eu corro na lâmina dessa aflição Acabado esse show, virou mundo ao avesso, ela pode estar perto Entre o dia e a noite, tudo acontece no meu coração Outra louca cidade, a mesma vontade, a mesma relação Eu me lembro dos olhos, duas esferas de sol e o ar